O meu sorriso com grills, é mais gelado que a França Eu sei que a bitch me viu, só tá se fazendo de santo Ela é um Ames Brasil, nego, só quer surfar nos meus views, nego Eu tô me sentindo views, nego, o que é que tem na minha fã? SANTE! Geral, família, geral com a mão pra cima Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Tá ligado, mano, que agora eu vou matando esse moleque Esse é o geek, meu mano, só se garante com um beat de trap Tá ligado, mano, que eu vou te batendo nessa fita, eu sou sagaz Só que isso dá essa batalha de rima, mano, não é o Spotify Você ganha com flow, mas que faz apenas um show Você tá ligado, você pode acelerar, só que o marketing ganha em slow Então, fica suave, meu mano, você sabe, é aqui naquele pique Eu te ganho em slow A dança é dois, mano, eu te ganho com um clique, pô Tá ligado, mano, que da internet agora eu te deslogo Eu falei de clique, mano, você é geek, é só no clique em jogos Tá ligado, mano, que o mic chega nessa fita em pad Mano, você é MC de YouTube, fica assistindo até coisa de nerd Perce pesado, cê sabe, cê não auxilia Eu falei de coisa de nerd, mano, só que agora vai bater até uma nostalgia Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Puxa, não puxa não, começa agora Olha só, sabe mano, que eu tô te batendo, por nessa batalha você vai parar Ele fala de spot fight, batida, spot spot fight Você é muito fraco, cê não rima, véi Sério, cara, fala do meu flow, eu admito, cê queria ter um flow volta também Sabe na batida que eu acabo contigo Sabe, né, meu mano, quando o assunto é rap que me instala E sabe, mano, que cê não é meu amigo Ele falou de slow, sabe, mano, que eu faço facinho Isso é batalha da aldeia e o cara é o fanboy do leozinho Tá ligado, né, moleque, porque é o primeiro hug, cê perdeu Não é porque você mandou mal, é porque quem mandou o melhor, fiel, mano Tá ligado, mano, que eu acabo com você Ele falou que eu só sei rimar em beat de trap O beat é do X, certeza que cê vai perder Barulho para as rimas do Mike! 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 Um a zero, um kick, então vem no começo Third, legal! Answer! Geral, geral, pulou para cima Vo! 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 Baativo! Batendo nesse cara, acelerando igual Nietzsche, fora speed O cara que não rima bem, então não coincide Por isso que cê vai perder, cê tá com tendinite Pensamento filosófico, chama o geek de Nietzsche É sério, cara, cê não manda muito, esse que é o intuito Quando as punteão de minhas rimas saem no gratuito Por isso que eu vou te bater, aqui ou na praça Já que é gratuito, rima boa ou só leva de graça Cê sabe, meu mano, meu flow é muito mais foda Sozima nem tomada, toda tudo é hip hop Isso que separa os poetas, porque um sai pela zima Outro só faz por ibope Bata ele, bata ele, bata ele, bata ele Eu bebi a catuava, hoje eu bebo sangue Que vocês querem ver, sangue Eu bebi a catuava, hoje eu bebo sangue Que vocês querem ver, sangue Vem Eu sou o geek, tem um flowzinho e é um nocaute Me diz porque que cê travou no segundo round Cê falou que é Nietzsche, vou desenvolvendo Travendo desse jeito, não é Nietzsche, é Nintendo Eu falei de Nintendo, a sua visão é cega Meu mano, só que o freestyle você não aplica Eu falei de cega, ganhar do mic consiga Eu falei de consiga, me siga no Instagram Você falou do Leozinho, esse é o ProCD Mas quem sabe o nome da música aqui é você Aê, falou que eu sou fanboy do Leozinho Só que eu vou rimando tio aqui no sapatinho Eu posso ser fã do Leozinho no ProCD Ele era playboy e representava muito mais do que você Terceiro! 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 Uh! uou! 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 O Bolsonaro acha ele que uma ctoiliada, que tá só bagulado! Ko pra casa! O Bolsonaro acha ele que uma ctoiliada, que tá só bagulado! Lo pra casa! Uh! uou! uou! Boa! 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 Porra de Bolsonaro, mano! Yeah! Yeah! Silêncio! 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 Yeah! Batendo nesse cara porque eu sei que cê é um mongoloide Bolsonaro não, 17 é sua idade e baile androide. Não sei se cê pegou meu mano, é muito complexo. Quando eu bato nesse cara eu sei que cê não tem nex. Não, sente a parada do Leozinho, essa aqui é a trilha só porque seu trap não toca nem no fone de ouvido da sua família. aí! Tá ligado, tá ligado, tá ligado mano eu vou de chavano rimando no pique. E terminei esse MC. Chega de falar de geek! Yeah! 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 Eu tô tão caro na sua, o seu não por isso eu vou matar. Fala isso Mas você não tem coragem de gravar Não dá a cara a tapa, cê não vai no estúdio Quer saber do rap? Então antes, estúdio Eu ouvi o seu som, o verso corrói Prefiro o Uau da Airplayboy Ele coloca o outro e fica melhor do que você Tá suave, né, mano? Sabi que nessa base eu já tô te espantando Não importa quem cê gosta mais, meu mano, é compromisso O público que ouve, por isso ele tá pra isso O público que ouve, essa aqui é a proposta O público ouve e acha uma bosta Aê, então meu mano, eu não desmereci Faça um som bom, sua função de MC Realmente vou matando de vez Ele falou, o público, eu prefiro o som, não prefiro o seu português Aê, isso é o cruze, é o verbo Por isso que eu te mato, que o pensamento é inverso Eu erro, isso é freestyle, eu sou MC Quando você for professor, você vem me corrigir Olha, nossa professora gabarita essa batalha Barulho dessa batalha? Vamos lá, vamos lá Barulho parece ribadão Aqui, aqui Mike Barulho SAYA Continua Você vai passar E aí Alguma Não